De fogueira Este remexo na Inquisição De fogueira De fogueira Sabe o que é ter cartão Eu sou pautra Toda obra Eu sou asas A minha cobra Minha força Não é bruta Não sofrerá Nem sou cura Porque nem Toda feiticeira É fogueira Nem Toda brasileira É fogueira E o meu peito Não é de ser É fogueira E o meu peito É fogueira E o meu peito É fogueira E o meu peito É fogueira 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 Sou rainhador e meu tanque Sou pago indignada no balão E fama de porral louca, tudo bem Minha mãe é Maria Ninguém Eu sou atriz morrendo, dançarinha Não, 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 não Meu buraco é mais em cima Porque nem toda vez queira é cor por terra Nem toda brasileira é do que eu vejo E não é de cima Aqui é você, tá? Comparagem, você tá? E nem toda ver seira é cor por terra Nem toda brasileira é do que eu vejo E não é de cima Eu sou mulher mesmo E quem me foge os homens? Rafa, 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 Rafa.